Boa noite pessoal, desculpa o cenário aí, mas hoje eu estou numa casa de estudantes aqui, numa cidade pequena aqui, a alguns quilômetros de Melbourne, onde eu estou morando, na Austrália, e eu estou aqui para, durante essa semana, visitar algumas fazendas leiteiras, conhecer a realidade das propriedades aqui, e por esse motivo eu não poderei fazer a webconferência com vocês ao vivo, mas eu espero que eu possa contribuir de alguma forma para esse evento aí que vocês criaram, muito interessante o primeiro evento, e espero que seja o primeiro de vários, porque é importante que vocês continuem, que a escola, que a instituição continue realizando eventos como esse para difundir novas tecnologias para os estudantes e também para os convidados, que com certeza estão aí nesse evento hoje, eu gostaria muito de estar ao vivo e presencialmente participando, espero que da próxima vez eu possa estar aí presente, porque é sempre uma satisfação muito grande voltar à escola. Bom, me pediram para falar sobre o assunto, Então, a gente vai falar aqui sobre produção de lácteos no Brasil e no mundo e novas tendências no mercado de lácteos. No caso, o estudo de caso caseína A2. Então, eu vou falar alguma coisa para vocês sobre isso aí. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, o meu nome é Sandro Reis, eu sou técnico agrícola, formado aí na escola em 93, e em 95 eu passei para agronomia em Viçosa, e formei em Viçosa no ano de 2000. Em 2000, eu iniciei um estágio, consegui uma vaga de um estágio remunerado em uma fazenda leiteira nos Estados Unidos, na Flórida, em um programa de estágio através da Universidade da Flórida. E lá eu fiquei um ano. Retornando dos Estados Unidos, eu voltei para Bom Jesus, que eu sou de Bom Jesus e minha família é toda daí, e eu voltei para Bom Jesus e comecei a dar aula na escola. Então, eu também já fui professor daí da escola, na época era o Cetaíbe, era uma escola da UF, e eu fui professor de bovinocultura por dois anos aí da escola. E, nesse tempo, eu comecei a voltar a estudar. Então, eu fiz a especialização em produção de ruminantes na UFLA, fiz gestão do agronegócio na UFIS, e quando abriu, a escola ainda era da UFLA, abriu um mestrado para professores, e eu já não era mais professor da escola, mas abriu um mestrado aí na escola, na área de higiene veterinária e processamento tecnológico de produtos de origem animal. Abriu aí na escola para alguns professores da escola poderem cursar esse mestrado realizado por professores da UFIS de Niterói. E, por amizade, eu consegui, e também fazendo a prova, as avaliações, eu consegui uma vaga para fazer o mestrado junto com os professores. Então, foi aí que a gente começou a fazer um trabalho sobre qualidade do leite na região do Vale do Itabapuana. O trabalho do meu mestrado foi com bactérias psicotróficas. Para quem não conhece, são as bactérias que desenvolvem no leite gelado, principalmente quando esse leite é de má qualidade. Então, a gente fez um trabalho, coletamos várias amostras aí na região e fizemos um trabalho com bactérias psicotróficas. Isso em 2008, 2006. Formei, terminei o mestrado em 2008. Nesse meio tempo, trabalhei como consultor na região, fui gerente da indústria da Cavil, da nova indústria, por vários anos. Fui consultor do Sebrae, do Espírito Santo, do Estado do Rio. E, em 2017, criei algumas empresas. Uma delas é Extrair, que não sei se vocês conhecem, mas esses prêmios embaixo foram todos que nós conseguimos através do projeto Extrair. que depois vocês podem entrar no site e olhar sobre o que é muito interessante, que está relacionado à gestão de resíduos provenientes de indústrias de suco. E criei algumas outras empresas de consultoria, uma fábrica de salgados. E, em 2017, eu e a minha esposa resolvemos vender tudo e eu resolvi voltar a estudar iniciando o meu doutorado no início de 2017, também na UF. E, desde que eu... Esse relato é interessante porque mostra como é que funcionam as coisas. Então, desde 2017, quando eu entrei no doutorado, já tinha um projeto. O meu professor tinha um projeto e ele... Meu orientador, que eu busquei ele, ele tinha um projeto de trabalhar com um determinado assunto e ele me ofereceu e eu aceitei. E, a partir desse momento, eu comecei a buscar oportunidades de fazer parte do doutorado no exterior. Então, de 2017 até no final de 2018, eu fiquei buscando parceiros no mundo para desenvolver parte da minha pesquisa no exterior. E, no final de 2018, eu entrei com um pedido de bolsa de doutorado sanduíche no CNPq, após ter conseguido a autorização de uma parceria com um professor aqui da Austrália que é uma das sumidades em epidemiologia no mundo, aqui na Universidade da Flórida, para trabalhar com micoplasma bovis, que é uma bactéria que vem causando vários danos na atividade leiteira. Então, a gente criou esse projeto, essa parceria, UF Unimelb, que é a Universidade da Flórida. Então, só para vocês terem uma ideia de como eles dão importância a essa bactéria aqui na região, na Oceania, ou micoplasma bovis, que é um tipo de bactéria contagiosa que causa mastite em vacas leiteiras. A Nova Zelândia, por exemplo, a partir de 2008, em 2018, que eles começaram a verificar que estava aumentando a contaminação desse tipo de bactéria aqui no país, na Nova Zelândia, no caso, eles começaram a investir, estão investindo um dinheiro muito grande para tentar erradicar essa bactéria, no caso da Nova Zelândia. Estão investindo em torno de 608 milhões de dólares desde 2018 para erradicar essa bactéria. Então, é uma bactéria que é relativamente bem atual, tem poucas pesquisas relacionadas a esse tipo de bactéria, no Brasil, principalmente. E o mais interessante, que na nossa região, no estado do Rio, no Espírito Santo, eu não conheço pesquisa relacionada a micoplasma bovis. Tem algumas pesquisas em Minas, em São Paulo, em outros estados do país. Agora, no Espírito Santo, em Rio de Janeiro, as primeiras pesquisas no estado do Rio vai sair agora os primeiros resultados com duas alunas amigas minhas de curso de doutorado, que são orientadas também do meu professor, o meu orientador, o professor Eumiro, e a professora Nathalie, da UF, do setor de epidemiologia, a qual que eu, em público, eu agradeço o apoio de sempre da UF e dos seus professores nesse trabalho. Então, os primeiros trabalhos com micoplasma bovis vai sair agora, as meninas vão começar a publicar agora, antes de mim. Os meus, provavelmente, sairão no começo do ano que vem, os meus resultados, e as minhas publicações em cima de leite relacionada à micoplasma bovis. Mas as meninas não são relacionadas à nossa região, à região do Vale do Itabapuana. Então, o nosso trabalho é um trabalho inédito que nós estamos realizando aí na região e nós tomamos a Cavil, os produtores da Cavil, como o grupo a ser observado. Então, nós utilizamos amostras de leite de produtores da Cavil. Coletamos essas amostras, como na Austrália é proibido trazer leite congelado em natura, mesmo de países que são livres de febre afetosa, nós tivemos que colocar essas amostras todas em papel filtro e trouxemos elas em papel filtro e aqui nós diluímos para realizar as pesquisas de identificação do micoplasma bovis nessas amostras. É o que a gente está realizando. E outro ponto interessante que nós estamos trabalhando é a relação da contagem de células somáticas e da presença possível de mastite relacionada a micoplasma bovis nessas amostras. Então, basicamente, é esse o nosso trabalho. Então, a nossa proposta era ficar aqui durante um ano para trabalhar nisso, mas nós vamos conseguir terminar antes. Então, com nove meses, eu estou retornando ao Brasil em janeiro já com o trabalho finalizado com os artigos preparados para serem publicados e o trabalho de comparação da realidade da Austrália com a realidade do Brasil. Então, esse é o nosso trabalho. Foi difícil, muito difícil conseguir a Bolsa para vir. Em 2019, no CNPq, eu fui o único aluno de doutorado no Brasil a conseguir a Bolsa de doutorado de sanduíche em medicina veterinária, apesar de eu ser engenheiro agrônomo, o doutorado em medicina veterinária e eu consegui a Bolsa para medicina veterinária. para vocês verem que vocês estão no curso de ciência e tecnologia de alimentos, nada impede de vocês seguirem e fazerem a sua pós em qualquer outro departamento ou setor. Hoje em dia, o que o mercado busca e também o que a pesquisa, o meio científico busca, são pessoas que têm conhecimento, não importa da graduação que fizeram. Então, é muito difícil você ser barrado ou deixado de ser proibido de fazer algum curso de pós-graduação ou trabalhar em algum setor por causa da sua graduação. Nós temos, inclusive, já alunos formados na escola que já fazem mestrado nessa linha lá no curso de pós-graduação mesmo que a gente faz lá na UF. Já tem alunos igual a Amanda que estudou e formou e está fazendo mestrado com a gente lá na UF. então o negócio é estudar, não esperar formar para fazer as coisas para correr atrás, tem que começar a correr atrás antes de formar e buscar a oportunidade. os pontos a serem abordados serão vocês me desculpem, mas eu esqueci de ligar meu computador, mas enquanto isso vocês vão lendo aí os pontos a serem abordados. bom, então, já falei para vocês do projeto e nós vamos dar uma pincelada sobre a produção lácteo no Brasil, no mundo, as leis e uma questão interessante aqui da caseína A2, que é um assunto bem interessante que aí no Brasil, eu não sei se vocês já ouviram falar, eu quando eu estava aí no Brasil eu nunca tinha ouvido falar dessa caseína A2, conheci aqui na Austrália. Bom, para vocês que não conhecem muito, ou às vezes alguns conhecem esses dados, a produção de lácteos no Brasil, ela, nós somos o terceiro do terceiro ao quarto lugar em maiores produtores de leite do mundo. Então, hoje aí nossa produção gira em torno de 35 bilhões de litros de litros de leite por ano. Então, nós estamos entre o terceiro e o quarto maiores produtores de leite do mundo. Mas, infelizmente, nós não somos os maiores exportadores. E, além disso, nós somos um grande importador de leite, porque a nossa produção, ela ainda não satisfaz mais o consumo interno, por incrível que pareça. Então, esse gráfico, ele mostra só o leite produzido por indústrias que sofrem inspeção do Ministério da Agricultura, do CIFI. Então, são 24 a 25 bilhões de litros fiscalizados pelo serviço de inspeção e mais 10 bilhões fiscalizados pelos outros serviços de inspeção, municipal ou estadual, e aquele leitinho do leiteiro da rua, do quejeiro do fundo de quintal, e é computado nessa parte também, infelizmente, porque esses dados aí são dados do IBGE, então o IBGE ele pega tudo, ele pega de tudo, no caso esse aí só mostra os inspecionados, mas no caso do IBGE, que são os outros dados onde mostra que é 35 bilhões a quantidade de leite produzido no Brasil por ano hoje, ela pega de tudo. bom, os maiores, os produtos mais fabricados no Brasil hoje é a febre, é o leite UHT e os queijos e 80, 90% desses queijos, 80, 90% é mussarela, né? Por quê? Por causa da sazonalidade da nossa produção e por nosso leite não ser de boa qualidade. Então, para que a produção não seja perdida, eles processam, as indústrias processam o leite UHT ou o queijo mussarela para dar uma vida, um tempo de consumo maior desse leite. já que o leite de UHT ele chega até seis meses de validade, a mussarela pode chegar até três meses, então consegue estender o prazo de consumo desse leite que é produzido. Infelizmente, a gente não pode avisar a vaca pela parada da leite quando o leite, quando tem muito leite no mercado, nem quando é feriado, nem quando é Páscoa, quando é Ano Novo e Natal. A vaca produz leite de segunda a segunda. Então, esse é o porém do leite. quem for trabalhar com leite tem que colocar isso na cabeça. Não existe feriado, não existe sábado, não existe domingo. Hoje é domingo aqui e eu estou aqui trabalhando, fazendo uma palestra para vocês aqui. Então, leite, para quem trabalha com leite, não é como se fosse o médico, não tem dia. O dia que precisar, a gente tem que trabalhar. Então, é isso. A nossa produção está aí. Mostrando do lado direito a questão da importação e exportação. Então, nós temos uma balança comercial negativa para o leite, em torno de 427 milhões de dólares. negativo, o que quer dizer isso? Que a gente importa 427 milhões de dólares ao invés de estar exportando. Então, para vocês terem uma ideia, apenas menos de 1%, em torno de 0,6% da produção de leite do Brasil é exportada. E o resto é consumido no Brasil. E também a gente recebe importações, principalmente, da Argentina e do Uruguai. São os nossos maiores vendedores de leite, por incrível que pareça. Países menores, bem menores que o nosso. No caso da Argentina, um país bem pior que o nosso em economia e importa mais leite para a gente do que a gente para eles. Então, a gente precisa mudar isso aí. O maior produtor no Brasil é o estado de Minas Gerais e é um dos maiores consumidores também. Então, eu li o maior e em torno de 223 mil produtores de leite. Então, é um grande mercado do nosso lado, vizinho nosso. Minas Gerais está pertinho da gente e a gente acaba sofrendo também uma interferência desse mercado porque vem muitos produtos de Minas para serem vendidos na nossa região. Às vezes, até produto que não tem inspeção federal. Se você for na feira hoje de Bom Jesus, você vai encontrar queijos com um selo de inspeção municipal de uma cidade lá de Minas Gerais sendo comercializado na feira livre de Bom Jesus do Itabapuana, o que é contra a lei. Então, são essas coisas que a gente precisa mudar. A lei precisa ser seguida e também para que respeite e assegure o nosso produtor de leite da nossa região, da nossa cidade, que não sofra essa concorrência desleal. Bom, as maiores indústrias de leite no mundo estão aí, nesse caso, a Lactalisa aparece em terceiro, mas hoje ela já é considerada a segunda maior do mundo, perdendo apenas para a Nestlé. E quando a gente fala em apenas produto leite, produtos lácteos, a Lactalisa é a maior do mundo hoje. E a Nestlé só ganha na Lactalisa porque a Nestlé não trabalha só com produtos lácteos, ela trabalha com sorvete, ela trabalha com biscoito, com chocolate, com vários produtos que levam leite. Então, por isso que ela é considerada hoje a Garoto, por exemplo, porque a fábrica de chocolate é da Nestlé. Então, por isso ela é considerada a maior do mundo. Mas, quando a gente pega produtos lácteos, a Lactalisa hoje é a maior do mundo, a maior captadora de leite do mundo. E a produção de lácteos no mundo só cresce e grandes indústrias, grandes grupos estão buscando o investimento nessa indústria. Um exemplo é a Coca-Cola que vem comprando alguns laticínios e começaram as pesquisas para desenvolver produtos, principalmente relacionados a iogurte, a bebida láctea. Um exemplo de indústria que eles compraram foi a Marília de Itaperuna, que eles compraram uma parte da Marília. Então, a é... Amigo, momentinho. Rapidinho. Pronto, agora eu resolvi. Desculpa aí, gente. Falha técnica. Falha técnica, mas agora resolvi. Bom, então, para vocês que não sabem, a Coca-Cola comprou uma parte da Marília de Itaperuna para desenvolver esse tipo de produto aí do nosso lado. Então, oportunidade aí para vocês que estão formando. Mande o currículo para lá, que a indústria vai crescer. Em cima disso também, a gente tem os problemas relacionados à qualidade. Então, é um grande problema hoje no Brasil. A gente tem pesquisado em cima de números aqui que a gente coletou de 10 anos de análise realizada na Cavio e na cooperativa de Mimoso. e que não difere muito da realidade do Brasil. Então, nós ainda precisamos melhorar muito a nossa qualidade. Então, para vocês terem uma ideia, a nossa contagem de células somáticas média está girando hoje de 500 a 600 mil células somáticas por ml de leite. Enquanto aí uma Austrália, uma Nova Zelândia, os Estados Unidos giram em torno de 200 a 250 mil. A metade. A nossa lei exige o máximo de 500 mil. E acima de 200 mil, a contagem de células somáticas, acima de 200 mil de amostras de tanque de expansão de leite, de tanques de expansão, é considerado que o rebanho tem a mamite já clínica, na sua grande parte. Então, a gente precisa melhorar isso aí. Infelizmente, se criam leis, igual a normativa 7677 e outras leis, outras portarias, mais o apoio, o suporte ao produtor ainda continua o mesmo, continua precário. E a fiscalização também continua precária, porque não tem concurso, os fiscais do Ministério da Agricultura estão aposentando, e para que se cria a lei? Você não tem suporte para fiscalizar. Então, infelizmente, não adianta só ter a lei. Não adianta vocês aí estudarem a lei e o produtor lá, você chegar lá para o produtor e mandar ele se virar e seguir a lei. Então, é uma questão bem diferente do que a gente encontra nos outros países, igual aqui na Austrália, onde o governo dá suporte, igual vocês viram aí, o governo gastando 608 milhões de dólares para tentar erradicar uma bactéria que causa mamite no rebanho leiteiro do país. Então, são essas atividades que trazem resultados para a melhoria da qualidade do leite. depois que investiu um dinheiro e contribuiu para a melhoria e o produtor resolveu mesmo assim não querer seguir as regras, aí já é outra conversa. Aí sim, tem que ter os embargos, tem que ter a proibição e o produtor vai produzir outra coisa que não seja leite se ele não quiser seguir as normas. mas antes disso, tem que ter o apoio, tem que ter a orientação técnica, tem que ter o suporte, senão não adianta, senão não melhora a qualidade, não melhora. E a gente vai continuar tendo esses produtos aí de má qualidade no nosso país e a gente consumindo isso aí, achando que está consumindo um produto de boa qualidade. é claro que existem exceções em indústrias sérias que investem em qualidade e têm produtos de qualidade. São exceções hoje no país, infelizmente. Bom, é uma coisa que eu sempre pergunto para vocês, para todo mundo, para as minhas palestras, principalmente quando eu faço palestra para produtor, é se ele beberia o leite que ele produz. se ele falar que ele bebe o leite que ele produz, que ele consome o queijo que ele fabrica, então, ele está produzindo um leite de qualidade. Então, é essa a pergunta que nós que trabalhamos com leite, trabalhamos em laticínio e trabalhamos na fazenda, nós temos que fazer essa pergunta, porque quem vai consumir esse leite é quem? São crianças, são pessoas idosas, pessoas doentes. Eu fiquei uma semana na UTI por um problema de saúde e eles servem leite dentro da UTI para os acamados que estão dentro da UTI. Então, por quê? Porque é um produto rico, nutricionalmente rico, importante para a dieta humana, então, produzir leite é uma coisa muito séria. Então, a gente precisa colocar isso na cabeça. A gente, como técnico, principalmente, quando a gente vai trabalhar numa indústria, não aceitem fazer coisa errada. Não coloquem o nome de vocês em risco, que é o que muitas vezes acontece. Se o dono da indústria ou o diretor da indústria te pedir para fazer coisa errada, não aceite, entendeu? Porque é o seu nome e o nome da gente como técnico é o que vale mais nesse mundo. Você queimou o seu filme, queimou o seu nome, esquece. Vai fazer outra coisa. Então, é muito sério e a gente está lidando com vida. E mesmo porque, se a gente for o responsável técnico ou o gerente de uma indústria, aconteceu alguma coisa dentro da indústria fora da lei, chegou uma fiscalização ou uma auditoria que for de algum órgão do governo, quem vai responder primeiramente sobre isso é você e depois o dono da indústria. Então, a responsabilidade é em cima da gente. Então, para vocês que estão formando, fiquem sabendo disso. Antes de aceitar alguma coisa, a responsabilidade de vocês. Primeiro, cai no nome de vocês. Depois, vem o diretor, vem o dono, que vai falar que não sabia que você... Muitas das vezes ele vai falar que você fez por sua conta própria, que ele não estava sabendo nada daquilo. Então, tenham cuidado no que vão fazer depois de formar. Vocês que estão formando aí. conversando sobre... Falando sobre a caseína A2, uma indústria teve uma sacada bem legal aqui na Austrália que ela criou a marca A2. Então, ela registrou essa marca. Leite A2. E o que que é A2? A2 é uma caseína. O leite, ele é composto por duas... A maior fração do leite é composto por caseína. 80% do leite é caseína. E dessas caseínas, existem vários tipos de caseína, mas as mais conhecidas é A1 e A2, que são as beta-caseína A1 e A2. Então, o que que os pesquisadores aqui, e isso é estudo recente, coisa nova, eles verificaram que pessoas que consomem leite com a caseína A2, eles têm menos problemas de saúde do que aqueles que consomem leite com a caseína A2 por questões de digestão dessa caseína no nosso intestino. Entendeu? Então, não tem nada a ver com questões de intoxicação, com questões de intolerância. Intolerância à lactose é outra coisa. intoxicação é outra coisa. Então, eles verificaram que a beta-caseína A2 ela é melhor digerida pelo nosso organismo. E essa beta-caseína A2 ela é uma caseína que ela tinha nos nos rebanhos antigos nosso leiteiro. A partir do momento que houve esse melhoramento genético do nosso rebanho, ela começou a ser criada a beta-caseína A1 e foi se tornando misturando A1 com A2. Então, o que que essa indústria fez? Ela fez um trabalho de pesquisa e verificou que ela conseguiria separar vacas em vários rebanhos que produzem leite só com a caseína A2. Não é interessante? Vacas que só produzem leite com a caseína A2, que não tem caseína A1. Vocês acham que pode acontecer isso? Legal, não é? Pois é. Então, essa indústria que foi criada, o nome da indústria A2, você vai no supermercado, você encontra uma garrafinha dessa A2 e você compra o leite sabendo que ele só tem a caseína A2. E o interessante disso tudo, como é que eles fazem a separação dessas vacas com A2 e com A1. Então, como é que é feito? Eles pegam, cortam um pedaço da crina do cabelo da cauda da vaca e fazem testes de DNA nesse cabelo da cauda da vaca e identifica nos rebanhos as vacas que só produzem a caseína A2 em cima desse cabelo da cauda da vaca. Então, eles têm várias fazendas que já começaram a separar o seu rebanho. Essas vacas aqui só produzem leite com caseína A2 e essas vacas aqui produzem leite misturado. Então, nós vamos comprar leite dessas vacas suas aqui, as outras você vende para outra indústria que aceita qualquer tipo. de leite com caseína de qualquer tipo de caseína. A gente só quer com A2. É claro que esses produtores são beneficiados com isso, que eles têm um trabalho maior de seleção dos animais e vão receber mais por isso. Então, hoje, essa indústria tem 18 fazendas selecionadas que produzem único e exclusivamente leite com a caseína A2. Então, é uma indústria australiana e eles entregam leite em toda a Austrália. E, como eu falei, os produtores recebem prêmio por essa produção apenas de caseína A2, porque tem que ter um controle, você não pode comprar o animal sem saber se o animal, se a vaca vai no leilão ou vai no vizinho e quer comprar uma vaca do leilão ou de um vizinho, ele tem que fazer análise primeiro se a vaca vai produzir só caseína A2. Então, é assim que é realizado. Bom, o que a ciência diz sobre a caseína A2? Então, as pesquisas ainda estão sendo realizadas, são pesquisas recentes, mas elas falam, elas induzem o que as pessoas que têm o maior consumo de leite que têm maior quantidade de caseína A1, elas têm mais risco a doenças, a diabetes, a doenças cardíacas, a morte infantil, a autismo e problemas digestivos. então, vários estudos estão sendo realizados para confirmar esses possíveis problemas. Mas que o consumidor, ele tem dito na mídia que os consumidores que consomem leite com A2, só com a caseína A2, tem informado na mídia, tem falado que realmente eles se sentem melhores consumindo A2 do que o outro tipo de leite e isso acontece. Essa indústria tem comercializado muito leite aqui. Então, está relacionada a diabetes, está relacionada da presença de gordura no sangue. Em teste com coelhos, por exemplo, mostrou que promoveu o maior acúmulo de gordura no sangue dos coelhos em relação aos coelhos que consumiram a beta-caseína A2. E também maiores níveis de sangue, maiores níveis de caseína A1 em leites, em bebês que consumiram leite com a caseína A1. esses bebês tiveram problemas de parada respiratória temporária durante o sono, que é conhecido também como síndrome de morte sub-infantil. Então, esses bebês verificaram que tem essa sequência de aminoácidos, que é o BCM7, que é a sequência relacionada à caseína A1, que pode causar esse problema. Então, resumindo, alguns estudos sugerem que a beta-caseína A1 e o peptídeo BCM7, que é o relacionado à beta-caseína A1, podem estar ligados a diabetes, doenças cardíacas, autismo e síndrome da síndrome de morte sub-infantil. Ainda assim, os resultados são variados e são necessários mais pesquisas. Então, vou mostrar para vocês rapidinho um vídeo mostrando essa questão da digestibilidade. Está em inglês, mas eu acredito que a maioria de vocês que estejam formando já estão safos no inglês. Se não tiverem, eu vou entrar aqui na tela, eu vou puxar a orelha de cada um, porque hoje uma criança de seis anos de idade já fala inglês. Se vocês, marmanjos aí, não sabem falar inglês, não estudarem inglês, vergonha. O inglês hoje é básico, todo mundo tem que saber inglês. Todo mundo. Os melhores artigos, hoje as melhores revistas, as melhores publicações estão em inglês. Ah, mas eu uso o Google. E isso, usa, continua usando. E na hora que aparecer uma oportunidade para você ir para o exterior, estudar, igual eu vim, ou trabalhar, você fala que você usa o Google tradutor para trabalhar ou para usar no seu estudo, para você ver o que vai ser a resposta de quem te ofereceu a oportunidade. então, inglês hoje não é coisa supérflua, é necessidade. Então, para você que não estudou inglês até agora, comece amanhã. Comece amanhã a estudar. Para quando, na hora que aparecer a oportunidade, tem indústrias hoje no Brasil que só contratam mesmo sendo no Brasil, só contratam se o técnico falar uma segunda língua, principalmente o inglês, ou inglês ou espanhol, mas principalmente o inglês. E tem entrevistas em inglês. Por quê? Porque, às vezes, você vai precisar de ir lá fora fazer algum curso, ou essa empresa tem uma filial lá fora ou ela é de lá de fora e tem uma filial no Brasil. Na nossa área, principalmente, isso ocorre muito, precisa do inglês. Então, vamos correr atrás aí para não ficar para trás. Estão mostrando aí, mas eu acho que só para a ideia, só para mostrando as figuras do vídeo, vocês vão entender. Tchau, E aí Legal, gente Então mostrando aí que Algumas pessoas, não está falando todas Tem algum problema digestivo Quando consome o leite com maior teor de caseína 1 Tem dificuldade de digestibilidade Então Não é regra A gente está falando de biologia A gente está falando de organismo Cada um tem um organismo Para uns vai fazer o efeito Para outros não Então É um nicho de mercado bem interessante Uma coisa Uma questão diferenciada em cima de estudos científicos Onde você Você aproveita Da pesquisa Do estudo Para trazer um produto diferenciado Para o mercado E é o que a gente encontra muito aqui na Austrália Encontra muito nos Estados Unidos A coisa que eu mais gosto de fazer aqui E também quando eu vou para os Estados Unidos É ir para o supermercado E eu fico De uma a duas horas Só na sessão De lácteos Só olhando o produto A gama de produtos que tem É muito interessante É muito É muito diferente do Brasil Onde Você tem Bebida láctea de morango De 50 marcas Mas é a mesma Bebida láctea de morango Aqui não Aqui você tem A bebida láctea de morango Que tem Probiótico Que tem vitamina A bebida Você tem a bebida láctea Misturada com café Faz um café gelado Você tem o queijo Com pimenta Você tem o queijo com isso O queijo com aquilo Então é uma gama Muito grande De produtos E produtos livres De lactose Então Está crescendo muito Lactose free Muito Tudo quanto é tipo Produtos veganos Produtos lácteos veganos Eu não sei o que que tem É feito de leite Não é leite É feito de produtos A base de amêndoas A gente não pode falar leite Porque O único ser vivo Que produz leite Se chama Vaca Outro tipo de leite Você tem que usar o nome composto Leite de égua Leite humano Leite de jumenta Leite de búfala Leite de cadela Agora Só leite É vaca Então não existe leite de soja Não existe leite de amêndoa Esquece isso Mas isso aí você já deve ter aprendido Com os nossos professores do IFE Que com certeza ensinaram vocês Muito bem Que só tem fera Só tem doutor Só tem gente boa Então O que eu falo pra vocês É o seguinte Busquem Estudem Vai fazer estágio Antes de formar Vai Mesmo que seja de graça Pra buscar experiência Nenhuma empresa Contrata Sem você ter experiência Por isso que as pessoas Que as pessoas Às vezes As formam E elas reclamam Que não conseguem emprego Por quê? Porque realmente Não estão preparadas Tá? A reclamação Que a gente tem Eu tenho muito contato Com indústrias de laticínio Na nossa região Pra vocês terem ideia Existem indústrias de laticínio Na nossa região Que buscam por técnicos E não conseguem achar Tá? Com experiência Né? Então Tem que ter conhecimento Não adianta Só falar Ah, eu estudei Pronto Tô pronto E vou Partir pra cima Não é assim? Por quê? Porque é muito dinheiro Envolvido O leite O leite não aceita erro Um dia de erro Que você faz Na indústria É prejuízo É produto Jogado fora É leite que estraga Né? Então Por isso que é um setor Muito específico E diferenciado Né? E Hoje Se busca muito técnico Voltado Para as questões De qualidade Que tem experiência Em questões De qualidade Como Conhecimento Em programas De autocontrole Conhecimento Em boas práticas De fabricação Conhecimento Em PPHO Em APPC Conhecimento Conhecimento Em ISO ISO 22000 FSSC 22000 Né? Então Hoje O técnico Hoje Hoje A indústria Tá buscando Isso aí Tá? Técnicos Que saibam Implantar Programas De melhor De controle De qualidade De indústrias Que tenham Esse conhecimento Que saibam Mexer Com os papéis Que saibam Organizar Os papéis Para serem auditados Pelas certificadoras Pelos Órgãos De fiscalização Então Hoje Principalmente Para vocês Que estão formando Corre atrás Disso aí Ah Mas eu não tenho Conhecimento Procura na internet Tem muita coisa boa Tem cursos Também Você pode fazer curso A A A Veritas E outras Certificadoras Elas oferecem Curso Que é claro Que você tem Que pagar Você está Dentro do IF Ainda Junta A turma E pede O professor Para organizar Um curso De programas De autocontrole De controle De qualidade Para vocês Porque é o que Estão pedindo Principalmente Principalmente E desenvolvimento De produtos Mas O principal Controle De qualidade Não é a toa Que eu estou aqui Trabalhando com Qualidade Do leite Por isso Qualidade 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 É fundamental Todo mundo Quer consumir Um produto E viver 100 anos O consumidor Está buscando Isso Está buscando Produtos Que dão Uma vida Longa Para eles Todo mundo Então a gente Tem que buscar Atender o mercado Dessa forma De Conseguir Produzir Alimentos De qualidade Para atender Esse consumidor Estudem Muito inglês Estudem Inglês Primeira Primeira Coisa Estudar Inglês Segunda Coisa Estudar Inglês Terceira Experiência Busca Experiência Vai para um Laticínio Vai para o Chão de Fábrica Encosta Num consultor Técnico Vai andar Com ele Pede ele Para andar De graça Com ele Trabalhar De graça Para ele É o jeito É o jeito De aprender Quando você Não tem Conhecimento Não conhece Não tem Oportunidade Principalmente A gente Que é do Interior Eu já Trabalhei Muitas Vezes De graça Eu Quando eu Estudei Em Viçosa Eu No Segundo Semestre Eu já Estava Fazendo Estágio No Estábulo Da Universidade Enquanto Todo mundo Estava Na Farra Eu Estava Limpando Curral Limpando Bosta De vaca No Estábulo Da UFV Em dois Meses De De Universidade Calor Ainda E calor E Viçosa Não precisa Nem dizer O que é calor E Viçosa Só quer saber De festa E beber Cerveja Eu não Deixava De fazer Isso Não Mas eu Também Aproveitava As oportunidades Com três Meses Eu comecei A fazer O PDPL Que é um Programa De estágio Que começa Onde eles Ensinam Você A orientar O produtor No caso De vocês Vocês Não vão Trabalhar Direto Com o Produtor Porque O curso De vocês É mais Ligado A indústria Mas não Deixa de ser Uma oportunidade Bom Eu estou Voltando Para o Brasil Em janeiro Em janeiro Mesmo Estou indo Para os Estados Unidos Estou montando Um programa De estágio Remunerado Onde eu Vou Onde eu Vou Abrir Esse programa De estágio Junto com o curso De inglês Lá nos Estados Unidos E a nossa Proposta É levar Estudantes Recém-formados Para fazer Estágio Nos Estados Unidos Em fazendas E indústrias Aiteiras Indústrias Lácteas Então O básico Para poder participar Desse estágio Qual é Inglês E o segundo Inglês E o terceiro Ser formado Igual vocês estão formando O quarto É ter um recurso Porque Para você ir Você Vai ser um estágio Remunerado Mas Para você ir Você tem que ter um recurso Para comprar passagem Tem as taxas Para pagar Toda a história Toda Que depois Eu posso passar Para vocês Assim que tiver Pronto O programa E já Começando a rodar Eu vou montar Uma Apresentação Posso fazer Uma apresentação No IF E posso convidar Vou divulgar Nas minhas redes Por isso Eu coloquei Minhas redes sociais Meus canais Porque eu vou estar Divulgando Onde eu vou realizar Essas palestras De apresentação Desse programa Desse programa De estágio E vai ter Oportunidade Para A princípio Trabalhar Em indústria De lácteos Nos Estados Unidos E a gente vai buscar Oportunidade Para outros tipos De indústria Fábrica de suco Abatedor Fábrica de Processamento De hortaliça Que tem Mais na região Da Flórida No estado Da Flórida A nossa base Vai ser Orlando Então a nossa ideia É começar Pela Flórida Então fiquem ligados Aí E aproveitem E entra Matando No inglês Porque Apesar da gente Antes do estágio A gente disponibilizar Um curso intensivo De inglês Para os estagiários Você tem que ter Uma base A gente vai fazer Uma entrevista Em inglês Com os interessados Para saber Se eles têm Pelo menos Uma base Para não passar Fome Nos Estados Unidos E a gente vai Disponibilizar Um curso de inglês Intensivo De um mês Ou mais Vai depender Do interesse Da pessoa E Para depois A pessoa ir Trabalhar Num estágio Remunerado Ganhar em dólar E aprender Muito Aprender tecnologia Ver tecnologia Que está chegando No Brasil Só agora E que Já estava Nos Estados Unidos Há 20 anos Atrás Infelizmente Esses pais Desenvolvidos A tecnologia Está muito Mais à frente Do que a nossa Então vocês Vão encontrar Laticínios Pequenos Lá Ou aqui Né Onde Tem Possuem Equipamentos Que você Só encontra Em indústrias De ponta Né Então Essa é a oportunidade De fazer estágio Fora Além de aprender O inglês Aprender A sobreviver Longe da família Né Em outro país Onde você Não conhece ninguém Né E crescer Profissionalmente Intelectualmente Né E aproveitar Para quem é novo Aí Que não tem filho Não tem esposa Cair no mundo E aproveitar A idade Porque depois Que você casa Tem filho Que ao meu caso Ficar longe Da família Um Nove meses A um ano Malandro É muito difícil Então É difícil demais Tem que querer muito Né Então Essa é a minha É a minha É o que eu tinha Para falar Para vocês Né Agradeço A oportunidade De estar fazendo A abertura Desse evento Gostaria Muito De estar falando Ao vivo Mesmo Pro web Conferência Para vocês Para receber As perguntas Eu sei que tem Muitas perguntas Né Mas Se vocês quiserem Pode marcar Outro dia Mas seria interessante Marcar Mais Para o fim De semana Mais para Sexta-feira Ou sábado Né E eu posso Fazer um bate-papo Com vocês Igual Tem feito Nas outras Universidades Tá Agradeço Em público A Universidade De Melbourne Que tem Me dado A oportunidade De estar Aqui Aprendendo Muito A Universidade Federal Fluminense Que continua Viva Apesar Das dificuldades Nossos professores Estão lá Batalhando Né Divulgando Trabalhos Científicos Maravilhosos Ajudando E contribuindo Para o crescimento Científico Do nosso País Então Eu tenho Orgulho De ter Os professores Que eu tenho Então Aproveite Os professores Aproveite Seus professores Que são Doutores São PhDs Que estudaram Muito Para estar Dando aula Para vocês Aproveitem Eles Porque Depois que Vocês saem Daí Aí Vocês vão Sentir Falta Né Então Fica Aí A dica E Bola Para Frente Crise Que Crise Com a gente Não existe Existe É Oportunidade É Persistência Mesmo Na crise A crise Às vezes Ela é Ela é Ruim Para uns E Para os Persistentes Ela é Boa Porque Você Com a Persistência Você consegue Encontrar O sucesso E E Achar Coisas Que Os Pessimistas Não Veio Entendeu Então se você For persistente E você Não for Pessimista Você tem Grande Chance De conseguir Muita Coisa Boa No meio Da crise A crise Não é Desculpa Para Ninguém O mundo Está Aí Hoje Você Tira Um Visto Para Qualquer Lugar Do Mundo Com Uma Semana Aqui Para Austrália Você Não Precisa Ir Nem No Consulado Você Tira O Visto Pela Internet Mesmo E Vem Para Cá Conhecer Andar Rodar Conversar Com Professor Conversar Com Aluno Só Não Falo Para Vocês Que Tem Oportunidade De Entrar Indústria Fazenda Porque Aqui É Complicado Eles Têm Muito Medo De De Abrir As Portas Para A Gente Visitar Por Questões De Ativismo Tem Muito Ativista Aqui Fazendo Barulho E As Indústrias De Fazendas Elas Estão Com Medo De A Gente Estar Pedindo Para Ir Visitar E A Gente Ser Um Ativista Um Estudante Fingindo Um Ativista Fingindo Que É Estudante Então Aqui Tem Muito Disso E Os Ativistas Eles Vão Para Fazenda Vão Para As Indústrias Mostram Só As Coisas Ruins Porque Nada É Perfeito Né Numa Fazenda Você Vai Encontrar Animais Doentes Como Em Qualquer Lugar Né Então Eles Vão Lá Filmam Os Animais Doentes E Só Mostram Os Animais Doentes Não Mostram O Resto Coloca Isso Na Vai Lá No Abatedouro E Mostra O Abate Do Animal Como Você Abate Um Animal Sem Aparecer Sangue E Sem Ser Da Forma Que É Fazendo Carinho Nele Não Tem Como Você Abater Então Isso Tem Acontecido Muito Aqui Então Infelizmente Eu Consegui Essas Visitas Aqui Por Intermédio Da Universidade Porque Eu Estou Também Acompanhando Uma Clínica Veterinária Aqui Da Cidade Que O Veterinário Que É Consultor No Campo Vai Me Levar Junto Com Ele Senão Não Conseguiria Não Eles Não Abrem As Portas Para Fazer Pesquisa Em Fazenda Que É A Coisa Mais Difícil Que Tem Que Eles Têm Um Medo Danado Tem Fazenda Que Eu Visitei Aqui De Produção De Leite De Cabra Só Uma Dentro Que Eles Fazem Reuniões Semanais Para Ver Como Que Eles Vão Fazer Para Evitar A Entrada Do Ativista Na Fazenda Porque Depois Que O Ativista Entrou Na Fazenda Você Não Pode Empurrar Ele Você Não Pode Encostar A Mão Nele Você Não Pode Fazer Nada Com Ele Chamar Polícia Nada Aqui A Lei É Assim Entendeu Então Eles Ficam Estudando Eles Colocam Drone Voando A Fazenda Filmando A Fazenda Toda Com Drone Eles Colocam Pessoas Para Como Candidatas A Funcionários Da Fazenda Para Serem Espiões Onde Tem Diversas Formas Então A Fazenda Grande Aqui Que É Uma Das Maiores Fazendas De Leite De Cabra Da Austrália É Aqui Perto Eu Tive Oportunidade De Conhecer Eles Tiram Em Torno De 25 Mil Livros De Leite Por Dia De Cabra Eles Ordem Em Torno De 6 Mil Cabras Por Dia Quem Quiser Ver Tem As Fotos Lá No Meu Instagram Eu Só Não Divulgo Local Porque Eles Pedem Para Não Para Não Divulgar Por Questões De Ativismo Mesmo E Tem Esses Problemas Então É Isso A gente Fica A disposição E Se Deus Quiser Que Vocês Tenham Um Evento Maravilhoso Uma Semana De Muita Aprendizado E Que Vocês Tenham Muita Sorte Quando Vocês Formarem Ok Fiquem Com Deus E Um Abraço A Todos Aí